Você fala que sim, que me compreende Você fala que não, que não me pega, que não me vende, que não me deixa, que não me larga Mas você deixa tudo, você deixa mágoa Você deixa frio e me deixa na rua Você jura, jura, jura Você me despreza Você vira espinha E me deixa à toa Tô, tô, tô Você passa mais Sol, vas longe, sal Sem dana não, sai e tem Pra mim não tem jeito, não tem jeito de ir mal E não vai ser revivê Mas você deixa tudo, você deixa mágoa Você deixa frio e me deixa na rua Você joga, 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 joga Você me destreza, joga, joga Você vira esquina, joga Heino E me deixa toda quanto Você passa lá, volta a sua missão, se engana, mas vai em frente. Caminho não tem jeito, não tem jeito final, e não vai ter repente. E não vai ter repente, 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 e não vai ter repente. Sai fora, deixa nós andar de skate, nós só estamos invertindo. Você está quebrando tudo, arriscando tudo, o que o cara pintou? Isso aqui está pintado novo? Olha o que vocês estão fazendo! Vai na outra quadra lá, que lá tem a quadra própria para isso! Ah, f***! E aí 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 O que é isso? O que é isso?